Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos para a segunda parte da nossa leitura conjunta de A Torre Negra. Ainda estamos no livro 1, O Pistoleiro. E vamos começar com os comentários de vocês sobre a primeira parte, que eu tinha falado que O Homem de Preto me remitia muito ao Randall Flagg, ou esse personagem que aparece em muitas das histórias do King sempre como vilão, com a parte ruim e tudo mais, concordaram comigo, realmente falaram que é o Randall Flagg, não interessa o nome, é essa entidade de personagem ruim que tem em muitas das histórias do King. E realmente isso persistiu aqui nessa leitura. Teve gente também que achou o início bem confuso, mas também teve gente que não, que leu muito fácil, muito rápido, então achei isso legal. E pensando nesses comentários de vocês, eu pensei que por essa primeira parte, eu que já li outros livros do King, eu não sei se tem alguém aqui que está lendo pela primeira vez King, começando com A Torre Negra, eu vi que pela primeira parte eu não reconheci a escrita do King, parece, nessas primeiras partes do capítulo 1. Mas agora, passando para o capítulo 2, não, né, para a segunda parte, terminando o capítulo 1, já reconheci completamente porque quando o Roland começa a contar para aquele velho Brown tudo o que aconteceu na cidade de Itu, eu mergulhei na cidade, assim, parecia que eu estava andando nos caminhos da cidade, entrando lá no Barata e tudo mais, vendo todo aquele rolê acontecer. Tanto que depois, quando terminou, eu fiquei muito chocada quando ele matou todo mundo na cidade, falei, gente, o quê? Peraí, não sobrou ninguém. E quando ele voltou a conversar com o Brown, depois de ter terminado de contar tudo o que aconteceu em Tu, eu fiquei assim, peraí, mas quem é o Brown? Sabe, eu entrei tanto na história de Tu que eu não lembrei que ele estava contando uma coisa que já aconteceu no passado. Então, isso eu acho muito, muito legal porque, assim, tudo à minha volta se apaga e eu entro mesmo na história, o que pode ser bem assustador e perigoso às vezes, né, porque sabemos dos mundos de kink, não é mesmo? E também, mais no final aí do capítulo 1, eu fiquei muito apreensiva pensando, meu Deus, o Brown é o Homem de Preto. E eu estava com isso, assim, apreensiva e mal e pensando, é uma maradilha e não sei o quê. E, assim, eu já li essa série. Eu realmente não lembro, para vocês verem, que eu estou achando que o Brown era o Homem de Preto e tal. E tá, no fim, não era. Legal, que bom, porque eu fiquei muito apreensiva. Eu não sei se mais alguém pensou isso antes, pensou isso também, lendo isso, porque o Homem de Preto pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode muito bem se disfarçar num velho que cuida de umas cabra ou sei lá, que bicho que ele tinha lá. Então, é isso. Eu fiquei bem apreensiva e muito aliviada que não aconteceu o que eu estava achando que ia acontecer. Queria comentar com vocês como que eu estou marcando o livro, que tem, né, os post-its aqui, os laranjas e os rosa. Eu decidi marcar porque eu quero depois pegar esses livros, pegar essas histórias e lembrar o que eu estava pensando ou, sei lá, qualquer coisa, assim, sobre a história. Ou, por exemplo, saber onde está alguma parte que eu quero reler, quem sabe. E daí, eu até estou fazendo uma legendinha aqui, senão eu não vou lembrar o que é depois. E as notinhas laranjas. Estou fazendo referência a coisas que vão acontecer no futuro na série. Como eu já li a série, eu consigo reconhecer algumas coisas que vão ser importantes lá na frente. E, bom, mesmo que elas tenham sido mencionadas ou, tipo, ah, eu lembro disso, eu quero conseguir associar, sabe, como essas coisas foram mencionadas pela primeira vez. E o rosa, eu fiz, na verdade, um comentário que era... eu até escrevi... Deu? Aqui dá pra ver. Gente, eu estou mudando muito. Eu estou escrevendo no livro. Chocada. Mas eu não estou com dor no coração por estar escrevendo no livro. Eu acho que, como essa história é uma história que eu gosto tanto, eu quero realmente lembrar, eu quero poder pegar esse livro depois, ou todos da série, né, e ver que eu realmente aproveitei que eu escrevi, ou, de repente, vai ser legal lá na frente voltar pra cá e ver o que eu estava pensando sobre esse momento da história, pra ver se eu estava certa, ou, enfim, se eu tiver alguma dúvida ou alguma coisa depois, sabe? Então, é isso. Eu estou gostando de fazer marcação nos livros pra poder me lembrar depois. E esse comentário rosa, que, na verdade, foi só que eu fiquei muito chocada. Tipo, ele vai matar a cidade inteira? Como assim? Só que... é isso. Parece que o Roland já tinha falado pro Brown, né, que ele ia... que ele matou todo mundo. Tipo, como assim ele matou todo mundo? E daí ele foi contar a história. Então, eu não me liguei nessa parte quando eu estava lendo isso aqui, daí eu fiquei tipo, como assim? Eu estou tão confusa quanto esse primeiro livro, né, vocês estão vendo. Mas, acho que é isso. Quero muito saber o que vocês acharam desse final do capítulo 1. E vamos partir pro capítulo 2. E até o próximo vídeo. Quero muito saber o que vocês estão pensando também dessa leitura. Então, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Comenta, compartilha, deixa um like. E se for postar qualquer coisa nas redes sociais com relação à nossa leitura conjunta, não se esquece de colocar a hashtag Projeto Catete pra eu poder procurar e acompanhar pra eu saber o que vocês estão pensando e o que vocês estão achando e postando. Então tá. É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E também me sigam lá no Instagram. Porque a gente pode conversar por lá. Se alguém já leu a série e quer comentar de alguma coisa futura na série, pode me chamar por lá que a gente conversa. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijão.